Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de março. Ando falhando com vocês, ando falhando com o canal, peço desculpas por isso. Não foi minha intenção, mas a rotina se atrapalhou um pouco, e ainda tô colocando as coisas meio que no lugar. E pra eu conseguir me organizar com o meu tempo, com o meu trabalho, com o estudo e com o canal, ainda vai demorar um pouquinho, mas eu prometo que eu vou tentar ao máximo. Não falhar mais com os vídeos com vocês. Esse de leituras do mês de março tá saindo quase no final de abril, né? Desculpem por isso. Mas o próximo eu vou tentar liberar bem no início do mês. Vou tentar dar o meu melhor, ok, gente? E aproveitando o incêndio, já vou dar um recado de uma mudança, uma pequena mudança que eu vou fazer aqui no cronograma. Antes eu liberava vídeo toda segunda e toda quarta, agora vai ser toda segunda e toda quinta, porque eu acho que caso não dê pra gravar no fim de semana, eu consigo arrumar melhor o meu tempo na quarta do que na terça. Então, assim, eu acho que é uma forma de falhar um pouco menos com vocês e eu espero que vocês entendam. E bem, recado dos dados, agora vamos falar das leituras, né? Foram dez leituras finalizadas no mês de março, na sua grande maioria muito boas, e eu tô muito feliz de poder compartilhá-las com vocês finalmente. Antes de mais nada, lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo. Compraram pra eles, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Então, se gostarem de qualquer coisa que eu mostrar nesse vídeo, o link tá aqui embaixo. O link da lojinha da Shopee também tá aqui. Se estiver procurando marcadores, washtapes, pochites e livros também de desapego, só dá uma olhadinha por lá. Inclusive, entrou muito livro de desapego por esses dias, então vale a pena dar aquela conferidinha. Agora chega de enrolar, só ir embora falar das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi os Bridgertons, Um Amor de Família, da Julia Quinn, que saiu pela editora Arqueira, esse guia oficial da Lady Wiseltown, que tá maravilhoso. Mostrei ele em detalhes lá no meu Instagram, quem quiser conferir, vou deixar o meu arroba aqui na tela e aqui no box de informações. Por lá, vocês têm mais contato comigo e tem um conteúdo que complementa o conteúdo do blog e do canal. Então vale a pena me seguir por lá também. Olha que bela essa edição. Ela tem uma introdução da Julia Quinn, falando sobre a obra e sobre como a série mudou a visão de alguns personagens pra ela. Ela não é uma autora muito apegada em relação à aparência dos personagens, ela conta isso pra gente. E aqui nós temos informações sobre cada um dos personagens principais, incluindo Lady Danbury e a Violet, e também temos da Kate, do Simon e de alguns outros personagens que também são importantes na trama e que a gente tem mais contato. E aqui a gente tem uma nova coluna da Lady Wiseltown, logo aqui no início, e depois nós temos trechos das obras que representam esses personagens, que trazem a essência deles. É uma leitura indispensável? Talvez não. Mas pra quem é fã da série, é um presente, a gente se reencontra com alguns trechos, com alguns personagens, e dá aquele quentinho no coração, sabe? Então eu achei que foi uma leitura super válida por ser fã da série, por amar os personagens criados pela Julia Quinn. E essa edição tá maravilhosa. A minha segunda leitura do mês foi A Casa da Maré, da Jojo Moyes. Eu falei sobre esse livro aqui num vlog de leitura que eu fiz de viagem, eu vou deixar aqui nos cards, não vou ficar entrando muito em detalhes. Foi um livro que eu gostei, mas que não se tornou um dos meus favoritos da autora, não me prendeu desde o início da história, sabe? Eu demorei um pouquinho a emergir na história, a me conectar com os personagens, e não é uma coisa que acontece geralmente com os livros da Jojo Moyes. Mas pra saber mais sobre a história, pra saber mais sobre a minha opinião de leitura, vocês vão ter que lá conferir o vlog. E a minha terceira leitura do mês foi Um Amor Perdido, da Alison Richman. Foi uma leitura coletiva que a Glaucia do Alegria Literária organizou. Eu já tinha um livro na estante e finalmente pude conhecer essa história, pela qual eu fiquei encantada. A história começa com um casamento onde o avô da noiva e a avó do noivo se encontram pela primeira vez, o avô da noiva percebe que tem algo ali com aquela mulher, e ele acaba se dando conta que essa mulher que é a avó do noivo da neta foi sua esposa e eles se perderam ali através do tempo. Essas pessoas são o Joseph e a Lenka. A Lenka era uma artista, o Joseph é um estudante de medicina, ambos judeus. Durante a Segunda Guerra, antes do início da Segunda Guerra, eles se apaixonam, eles decidem criar uma vida juntos, mas a guerra eclode e os destinos deles acabam se separando. E os planos que eles fizeram acabam indo por água abaixo. E cada um vive um destino não esperado, mas eles nunca esquecem aquele sentimento que eles construíram antes. Por que eles não se procuraram então? O que aconteceu? Pra descobrir vocês vão ter que ler, mas já adianto que é uma história muito tocante, muito bonita, e que eu me emocionei diversas vezes com eles. e só não se tornou uns cinco estrelas, porque eu queria ver um pouquinho mais deles depois que toda essa história é contada e isso não é muito trazido, sabe? Mas foi um livro que eu amei, que me envolveu muito. Eu me afeiçoei aos personagens, eu me encantei por eles, eu torci, eu fiquei com o coração apertado. E é aquele tipo de livro que eu amo, sabe? Que mexe muito com meus sentimentos e acho que vale a pena vocês darem uma chance. Sério, foi uma leitura incrível. E a minha leitura seguinte foi em e-book, Uma Surpresa na Primavera, da Carrie Elks. É o terceiro livro das irmãs Shakespeare e eu li com a Vanusa e com a Fran. E, gente, eu fiquei encantada. Foi o meu livro favorito da série até agora. E os personagens são maravilhosos. Aqui como protagonista, a gente tem a Lucy, a irmã Shakespeare mais velha, que assumiu as rédeas quando a mãe faleceu, que sempre cuidou das irmãs. Ela carrega uma dor muito forte por conta da morte dessa mãe. Uma culpa, um peso, que você só vai entender lendo o livro. E ela se tornou uma advogada e a carreira dela pra ela é tudo. Ela é, claro, das irmãs, do bem-estar da família. E ela também foi a que ficou responsável por ficar de olho no pai, que tá ali num processo de... do Alzheimer mesmo, um processo natural do Alzheimer, que tem machucado muito toda a família, mas principalmente a Lucy. E a Lucy vai ser contratada pelo Lachan, Lacan, eu não sei falar exatamente o nome dele, que herdou do pai umas terras e um título na Escócia. E o irmão, meio-irmão, no caso, tá contestando esse título. Então, a Lucy é contratada por esse homem de negócios que definitivamente não precisa dessa propriedade pra defender o seu patrimônio. E aí ela começa a conhecer esse homem, começa a se envolver, mas surge aquele dilema, né? Ela sempre foi uma profissional que sempre focou muito na carreira. E pra ela é antiético se envolver com o cliente, como de fato é. Então, ela fica pesando aquilo, né? O sentimento que tá surgindo e a questão dos negócios, né? A questão de representar esse homem judicialmente. E esse homem também, o Lachan, vamos chamar assim, ele também tem muitas questões familiares que ele traz consigo. Ele, apesar de ser uma pessoa muito rica, ele não... e viver cercado por pessoas, ele não é uma pessoa que consegue confiar com muita facilidade, que consegue desenvolver sentimentos por pessoas com muita facilidade. E a gente vai vendo essas duas pessoas se encontrarem, surgirem sentimentos e trazerem suas questões familiares pra trama. E foi maravilhosa essa leitura, sério. Eu fiquei apaixonada por esses personagens. Foi o meu romance favorito dessa série até então, como eu já disse pra vocês. E assim, casal mais lindo, gente, sério. Amei muito essa leitura. E a minha leitura seguinte também foi em e-book, que foi ao covo Acordos de Amor, da Caroline Salinac. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem conferir o vídeo. É um romance de época que entrou para os meus favoritos desse ano, com toda certeza. É um Enemies to Lovers, que é um clichê que eu amo, e um casamento de conveniência, que é outro clichê que eu amo em romance de época. É um romance de época ambientado no Brasil, com dois personagens de personalidade muito forte. Pra quem leu Arrufo, sabe, que a gente começa odiando muito o Jorge, que é o protagonista desse livro. E a gente começa a Amanda Inocência, e é impossível pensar nos dois como um casal quando a gente termina Arrufo, mas em Alcova, a Caroline consegue convencer a gente que os dois são um casal maravilhoso, e conquista o leitor. Então, pra saber mais sobre esse livro, tá aqui nos cards o vídeo, vai lá conferir. O vídeo tá bem completinho, mas vocês já sabem que foi um dos meus romances de época favoritos desse ano, e que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma chance. E a minha leitura seguinte também foi com a Glaucia, é uma série que a gente tem lido todinha juntas, e tem sido uma experiência maravilhosa, porque estamos nos apaixonando por esses livros, e o livro é O Fascino da Nobreza, da Lohane Heath, é o quinto livro, se eu não me engano, da série dos Irmãos True Love. E assim, gente, eu já imaginava que eu ia amar o livro da Fancy, porque a Fancy é uma leitora, gente como a gente, e ela aparece nos livros anteriores, e é uma personagem incrível, que já cativa muito desde o início, mas eu nem imaginava que eu ia me apaixonar tanto pela história dela, sabe? Aqui a gente tem a Fancy lidando com a sua livraria, que foi uma concessão que o irmão fez de um negócio que ela poderia ter, e ali pra ela é o lugar mais especial de todos, onde ela consegue fazer com que o livro certo chegue na mão das pessoas certas, sabe? Ela é apaixonada por leitura, ela é apaixonada pelo sentimento que os livros trazem pra vida dela, e pra ela, aquilo ali já bastaria, mas ela cresceu sendo treinada pra ser apresentada à sociedade, pra debutar, e ela sempre levou essa questão do debut, de aprender as regras da sociedade muito a sério, porque ela quer que a mãe tenha orgulho dela, ela quer realizar, na verdade, um sonho da mãe, quer vê-la bem casada, quer vê-la aceita na sociedade, e aquilo tem um peso muito grande pra ela, mesmo que ela não fale pros irmãos, mesmo que ela não passe isso pra mãe, e a história do Mattel vai acabar cruzando o caminho dessa moça, o Mattel ele foi enganado pela primeira esposa, ele se viu forçado a se casar, então ele acha que as debutantes elas fazem qualquer coisa pra conseguirem um marido, pra conseguirem um título, e ele carrega muito esse sentimento, ele tem uma questão muito forte com isso, e a esposa depois de falecer, depois de um ano, ela deixou um artigo pra ser publicado no jornal falando o quanto eles eram apaixonados e o quanto o marido era maravilhoso, o que só faz com que as moças da sociedade caiam em cima dele com tudo, e ele resolve se afastar então um pouco da sociedade e viver num bairro simples e tranquilo que é justamente onde a Fence tem a sua livraria, num primeiro momento os dois se estranham bastante porque ela tá encantada com aquele artigo e quer encontrar um amor tão forte quanto aquele, mas ela não sabe toda a história, e os dois vão se encontrar, eles vão ter um primeiro momento bom, ele descobre sobre esse artigo e descobre sobre a vontade dela de entrar na sociedade e encontrar um marido com o título e tudo desanda, mas depois tudo começa a voltar para os eixos e tem cada cena linda nesse livro, a forma como os dois vão se conhecendo e vão se apaixonando e vão construindo a história deles é muito maravilhosa, os personagens são muito bem desenvolvidos, os personagens secundários têm um papel fundamental na trama também, tanto a irmã do Metal que nos é apresentada nesse livro quanto os personagens dos livros anteriores e assim gente, fiquei fascinada por esse livro, fiquei apaixonada, Fancy e Metal são um casal maravilhoso, tem uma cena aqui dos dois dançando na biblioteca que tudo para mim, sério, os dois são muito perfeitos e esse livro foi maravilhoso, eu não contei muito para não ficar dando muitos spoilers para vocês, mas o livro tem várias camadas e várias construções muito interessantes, leiam essa série, por favor, ela é maravilhosa. E a minha leitura seguinte, e a minha leitura seguinte também foi um romance de época, porque eu estava numa vibe muito de leitura, de aquecer o coração esse mês, estava precisando de uns romances de época fofinhos assim, sabe, para voltar para o eixo, apesar de que no final do mês não foi bem assim, vocês vão ver, mas a minha leitura seguinte foi Blackmore da Juliane Donaldson, eu li com a Fran, assim como o Eden Brook, que a gente também leu o primeiro dela juntas, e eu estava muito curiosa em relação a esse aqui, porque eu também só ouvia comentários positivos, e eu amei muito o Eden Brook. Esse aqui eu também gostei bastante, não tanto quanto o primeiro livro da autora, mas ainda assim foi uma leitura que me envolveu muito, e que eu acabei apaixonada pelos personagens e pelo enredo, sabe, e só para avisar, porque eu sei que tem gente que não curte Hot, aqui a gente tem um romance de época sem Hot, também assim como o Eden Brook, então se você estiver procurando algum livro nesse estilo, temos Blackmore também. E aqui nesse livro a gente tem como protagonista a Kate, a Kate é uma moça que ela sempre sonhou em conhecer o mundo, que a tia está indo para as Índias e que ela está louca para ir conhecer com a tia, mas a mãe é muito controladora e não permite, e ela também sempre teve um fascínio muito grande por música e pela propriedade de Blackmore, do Henry, o seu amigo, por quem ela sempre teve um sentimento muito forte, mas que ela sabe que não pertence ao seu destino. e ela está pronta para conhecer Blackmore depois de tantos anos ouvindo falar sobre a propriedade e conhecendo tudo através dos olhos dos seus amigos. No entanto, acabam acontecendo coisas, a mãe a proíbe de ir e no fim das contas as duas fazem um acordo. Ela quer muito que a Kate se case de qualquer forma, mas ela sabe que talvez ela acabe perdendo um pouquinho ali o controle sobre a filha, então ela acaba falando com ela, que se ela receber três propostas de casamento em Blackmore e recusar todas as três, ela está livre para ir com a tia conhecer o que ela quiser. Acontece que houveram alguns escândalos na família da Kate em relação a sua irmã e receber essas três propostas de casamento pode ser ainda mais difícil do que parece e em meio a isso tudo ainda tem o Henry que vai estar ali com a pretendente dele e apesar dela saber que ele não pertence ao futuro dela por questões que vão ser reveladas ao decorrer do livro ela ainda se encontra um sentimento muito forte por ele e tem as famílias que não se curtem tanto e a mãe do Henry sempre tratando de uma maneira muito ruim e a família dela também causando situações constrangedoras enfim tem muitas nuances nessa história enquanto a gente conhece a ligação da Kate com Blackmore e a gente vai vendo através da leitura como estar nesse lugar vai se tornando importante para ela e como ela vai se conectando e vai se descobrindo estando ali sabe descobrindo seus sentimentos descobrindo suas sensações e ao mesmo tempo a gente vê ela com o Henry e a gente fica torcendo muito pelos dois e não fica entendendo muito bem o que está acontecendo porque ela foge tanto dele até que a gente entende a gente fica com o coração partido enfim é um livro muito gostosinho de ler é um romance bem clichê bem clichê mesmo sem grandes reviravoltas mas que ganha nos seus delicadezas sabe que ganha nos seus detalhes e eu amei muito a leitura apesar de não ter suportado nem a família do Henry nem a família da Kate porque nossa senhora viu difícil a autora soube construir duas famílias assim bem detestáveis e eu não sei como saíram dois personagens tão adoráveis dessas famílias sério mas gostei bastante da leitura como eu disse não tanto quanto o Eden Brook pela qual eu me apaixonei mas ainda assim foi uma ótima leitura e um romance de época para aquecer o coração eu queria um final um pouco diferente talvez mas ainda assim o final é bem lindo e conquista sabe e a leitura seguinte na verdade foi uma releitura porque essa aí é a segunda temporada de Bridgerton então eu queria estar com a história de um esconde que me amava bem fresca na cabeça releer algumas cenas que eu queria muito ver na série que eu estava muito ansiosa para conferir a adaptação e nenhuma delas foram adaptadas mas a releitura foi maravilhosa nada a reclamar eu amo muito esse livro é o meu favorito da série e por isso eu estava com grandes expectativas para a segunda temporada e aqui eu abri um parênteses para reclamar porque a minha opinião é muito parecida com a de todo mundo eu não sou uma pessoa muito apegada em relação a livro para adaptação eu gosto claro de ver o mais fiel possível mas se não tiver e tiver coerência com o que os personagens são com o que a história é para mim está ok sabe só que eu achei que a segunda temporada de Bridgerton ela desandou assim num nível não é que esteja ruim na verdade ela é boa para quem não leu os livros para quem leu encarar aquela rivalidade feminina duas irmãs brigando por causa de um homem é uma coisa assim que não me agrada sabe a Edivina dos livros ela é maravilhosa ela é perspicaz ela é uma menina com uma visão muito à frente e a da série assim tirando os últimos episódios eu achei ela bem e a Kate na série está maravilhosa o Anthony também os atores foram incríveis mas eles tiveram muito pouco tempo de cena né gente 11 minutos do último episódio para os dois caras felizes ali juntos e eu fiquei tipo é então assim fiquei bem decepcionada com a segunda temporada obviamente vou continuar assistindo mas podia ter sido muito mais muito mais inclusive estou com medo da história da história do Benedict depois da adaptação do Visconde que me amava sabe aguardemos cenas dos próximos capítulos ou das próximas temporadas e aí acabou a fase das leituras fofinhas porque eu já tinha lido muito romance de época e eu precisava de uma leitura para impactar para sabe e eu peguei segredos da Kathleen Water eu acho que é assim o nome da autora eu não vou comentar muito sobre esse livro porque tem um vlog de leitura que vai sair na quinta-feira sobre este livro aqui mas já adianto que é um drama misturado com thriller onde um rapaz que sempre foi muito bem cuidado pelo irmão e tudo mais ele acaba sofrendo um ataque ele é estuprado e o livro vai trazer muito do impacto de tudo isso para a vida desse rapaz para a vida da família e a relação também dessa questão com todo o inquérito policial com todo o processo e enfim vocês vão saber mais sobre a história no meu vlog mas já adianto que foi uma leitura bem forte ela possui alguns gatilhos que eu avisei lá no vlog também mas ainda assim foi uma boa leitura principalmente em relação ao drama talvez o thriller não tenha sido tão surpreendente eu já imaginava mais ou menos o que iria acontecer mas em relação ao drama foi fantástico assistam o vlog para vocês saberem mais mas recomendo bastante a leitura e a minha última leitura do mês não foi nada fofa foi para sair desse clima mesmo que foi o assassino de Green River ou Green River Killer né do Jeff Jensen e do Jonathan Case o Jeff Jensen é filho do Tom Jensen que é o investigador principal do caso do assassino de Green River que é um homem que matou mais de 42 mulheres o Gary Rideway e aqui nessa HQ a gente conhece não só o caso esse homem identificando os locais onde ele deixava os corpos contando um pouco sobre o modus operandi dele sobre o porquê ele fazia aquilo mas também sobre a vida do Tom que foi esse investigador que foi um dos mais empenhados no caso e que passou anos e anos se aprofundando naquilo e lutando para encontrar esse serial killer então e assim é uma maneira muito diferente né de narrar porque é uma HQ então a gente conhece as nuances do caso a gente conhece a forma como tudo aconteceu mas de uma maneira mais visual isso é uma vantagem a desvantagem é que a gente não tem muito da da parte mais da parte mais psicológica assim sabe do do serial killer e isso é uma coisa que eu senti falta que é uma coisa que pra mim faz é muito interessante no livro do BTK por exemplo a gente conhece muito dos pensamentos e dos sentimentos dele coisa que aqui nessa HQ a gente não tem tanto né mas no geral foi uma HQ que eu gostei bastante que eu recomendo sim principalmente pra quem quer saber algumas nuances a mais do caso do assassino de Green Killer de Green River e pra saber mais sobre a história mesmo sobre como aconteceu sobre como esse caso percorreu ao longo dos anos como foi pro pro assassino ir reencontrando esses corpos e contando um pouco da sua história é bem bizarro mas é bem interessante na verdade então leitura recomendada e bem pessoal essas foram as 10 leituras do mês de março espero que vocês tenham gostado de conferir me contem embaixo se vocês já leram alguma se tem vontade de ler vamos conversar ok eu vou ficando por aqui e deixo aqui do lado mais dois vídeos então se vocês gostem vale a pena dar aquela conferida um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau